Música A 23ª edição da Ação Global já tem data marcada, 21 de maio. E pelo quarto ano consecutivo, a UFMA sediará o evento. Em reunião realizada na Reitoria, foi firmada a parceria entre a Universidade e os organizadores. A Ação Global oferece serviços gratuitos de saúde, educação, documentação e bem-estar. E já atendeu mais de 110 mil pessoas na cidade universitária Dom Delgado. É uma possibilidade de você estar atendendo a comunidade, oferecendo à comunidade muitos serviços, muitas ações, onde várias instituições estão presentes e a universidade não poderia estar fora desse processo. O tema da Ação Global esse ano é qualidade de vida. E nós queremos o apoio da UFMA, porque aqui é um lugar estratégico. Tanto os espaços físicos, como a equipe da universidade, o pessoal do hospital universitário, o pessoal de todos os cursos da área de saúde, educação, alimentação, psicologia. Todos eles são muito importantes. Música Música